Dois dias depois do temporal do último domingo, o cenário no Jardim Amália 1 e 2 ainda é de devastação. 50% das casas foram atingidas pelos ventos, que passaram dos 70 km por hora. Eu chorei muito, chorei muito, estou com os olhos inchados, de dor desse pessoal aí, né? A gente não quer nem nunca chorar isso aí. Eu chorei ontem, sabe? Parei, sabe? Estava caindo em depressão. É uma judiação, né? Essa é uma das casas que foi completamente destruída pelo temporal. Aqui moravam quatro pessoas e ninguém se feriu. No momento do vendaval, eles se esconderam nesse quarto em cima da cama, o único local onde sobrou uma telha intacta. A família dormiu na casa de amigos. Mesmo com a residência destruída, bandidos conseguiram roubar a aviação elétrica. Com medo dos furtos, muita gente se recusa a ir para os abrigos. Improvisamos aqui, né? Nessa base onde nós montamos a estrutura nossa, nosso quartel general, vamos dizer assim. Então era para ter vindo quatro famílias com 26 pessoas. Deram o nome, foi colocado, foi arrumado, colchões, cobertores, tudo certinho, só que eles não apareceram. Pode ter sido por medo de ser retirado da residência e houver o saque, ou até mesmo de repente foram para outro lugar, as casas de parentes, que de repente eles têm um pouco mais de liberdade. As famílias atingidas estão sendo cadastradas no posto de saúde, que foi transformado em central de distribuição e arrecadação de doações. Todas as pessoas que tiveram coisa sobrando em casa, é importante nessa hora dar um apoio para o pessoal. Isso aí é coisa da natureza, não é... é uma coisa assim, um vento vem e leva tudo que a pessoa tem. E eu acho que quem tem sobrando tem que doar, vai engrandecer a alma da pessoa. No local também estão sendo servidas refeições para as pessoas que perderam tudo o que tinham. É arroz, feijão, farofa, salada de repolho e suanzinha bem cozidinha, né? De acordo com a Defesa Civil, a quantidade de alimentos e roupas é suficiente para atender os desabrigados. Quem quiser ajudar pode contribuir com material de limpeza e telhas. O pessoal está se preocupando com alimento, que é claro, fundamental, arroz, feijão, macarrão, mas o material de limpeza, o material de higiene pessoal, nós estamos recebendo bem pouca, essa doação. E só que eu sugiro que o pessoal encaminhe até o SOS, porque lá fica mais fácil da gente fazer a distribuição. Claro, quem quiser trazer até nós aqui, até onde nós estamos, pode trazer sem problema nenhum. E telha? Quem quiser ajudar com telha, qual que é mais indicado? Isso, nós temos dois modelos, né? Que seria de telhas aí que o pessoal está precisando, mas o mais interessante seria aquela de 4 milímetros, que é 2,44, que são as mais utilizadas nessas casas populares aí. Mas todo tipo de ajuda é bem-vinda para quem viu a casa virar um amontoado de entulho. Por sorte, os moradores tinham saído na hora do vendaval. Não sobrou nada. Eu ergui até umas coisas para ver se seca, para ver se tem como recuperar, mas é difícil. É difícil. Você está agora um ano para recomeçar, vai ter que recomeçar tudo do zero, né? Eu vou ter que recomeçar tudo do zero, mas eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Que tem muita gente que está me ajudando, estão doando as coisas para mim, e eu sei que Deus vai me levantar melhor do que eu fiz aí. Eu sei que Deus vai levantar uma casa melhor para mim ainda.